Vamos agora trazer essa informação. Desde 2021, Maceió tem uma escola de educação clássica. E essa educação, nesse caso, vem acompanhada também dos ensinamentos cristãos. A Maria Maceió traz mais detalhes da proposta dessa escola. Acompanhe. Pode parecer uma simples brincadeira, mas é uma aula de matemática, onde as crianças aprendem bem mais do que contar. Um dos pilares aqui da escola é trazer o método de Singapura de matemática. Singapura ficou em primeiro lugar no exame do PISA, que mede a qualidade do ensino, em 2015. Então, o que é que Singapura tem feito de tão bom para eles ficarem em primeiro lugar? Então, um dos pontos é esse, o método de matemática deles. Só explicando um pouco do método, o que é um 2? O que é um 4? São números que são abstratos. Então, primeiro, as crianças têm contato com aquilo que é concreto. Certo? Então, você viu nas imagens, ela pegando nos números, ela pegando em objetos concretos, que vai fazer com que ela entenda a lógica de matemática, para depois se apresentar dos números. E assim, torna o ensino muito mais fácil e, como você viu, muito mais prazeroso para a criança, principalmente nessa matéria que é de matemática, que tantas outras têm dificuldade. Essa é a primeira escola de educação clássica cristã de Alagoas e tem uma proposta pedagógica diferenciada. Platão, quando ele fundou essa metodologia, ele entendia como corpo, mente e alma. Então, assim, a gente tem um lema aqui na escola que é ensinar para formar e não ensinar para simplesmente informar matérias, fazendo com que ele estude e passe numa prova. Não, a gente quer formar o ser humano por completo. Na escola, o ensino cristão é a base de tudo. A gente acredita que uma educação cristã, de verdade, é muito mais do que só ter um momento de leitura bíblica ou oração antes das refeições, mas é realmente colocar Deus envolvido em todo o contexto escolar. Então, os nossos professores, enquanto eles ministram as aulas, eles trazem a perspectiva cristã, ensinando valores cristãos, bíblicos. Por exemplo, o professor está ensinando matemática, então ele fala, né? Deus criou todas as coisas com ordem, com lógica, e por isso a gente consegue também enxergar essas coisas com ordem, consegue contar, porque Deus criou as coisas dessa forma. Atrativo que fez Joane matricular o filho Jonas, de dois anos. Jonas nasceu uma criança especial. Então, assim, nada mais bacana para a gente do que ter ele numa escola que está vendo ele como um ser humano e não somente como um aluno onde vai ser inserida as informações. Já a Isadora está no terceiro ano do Fundamental e está gostando da escola. Eu gosto primeiramente pela religião e pelo ensino, porque é muito bom. A educação clássica e o cristianismo se alinham perfeitamente. Então, para você entender um pouco melhor, os gregos se preocupavam em ensinar tudo o que fosse bom, belo e verdadeiro. São três pilares na educação clássica e isso se alinha perfeitamente com o cristianismo. Para mais informações da escola, pode ir no site escolaculturacristã.com.br e o WhatsApp é o 829-9194-0467.